Você vai fazer compras para comemorar o Dia dos Pais? Segundo um levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, CNDL e do SPC Brasil, esse ano a data deve movimentar pelo menos R$ 24 bilhões no comércio. 63% dos consumidores pretendem comprar presentes. Apesar da importante movimentação na economia, o número de consumidores que não pretendem comprar este ano cresceu 6 pontos percentuais em comparação com o ano passado, passando de 21% para 27%, como analisa o gerente executivo da CNDL, Daniel Sakamoto. A gente percebe aí os efeitos da crise econômica, da alta de juros, da inflação, do desemprego, afetando essa data que é tão importante para o varejo nacional. A pesquisa mostra que com relação aos gastos, os consumidores afirmam que 34% deles tem a intenção de gastar o mesmo valor que gastou em 2021, 29% afirmam que desejam gastar um pouco mais e 26% afirmam que desejam gastar menos em 2022 com relação a 2021. Para 75% dos entrevistados que fizeram compras no ano passado, os produtos estão mais caros este ano. Apesar disso, a estimativa é de que a movimentação dos consumidores nessa data será um alento para o comércio e para a economia. Olha, a demanda sinaliza aí uma visão positiva, né? É um alento para o setor de comércio e serviços que, durante esses dois anos de pandemia, foi duramente impactado. O Dia dos Pais serve de termômetro para as compras de final de ano. A movimentação é relevante, o logista deve não só comemorar, mas se preparar e isso é bom para a sociedade como um todo. O dado preocupante é que 24% dos entrevistados responderam que costumam gastar mais do que podem com os presentes e Dia dos Pais e 11% pretendem deixar de pagar alguma conta para realizar a compra. Então, isso evidencia aí uma falta de educação financeira do consumidor brasileiro, é um risco muito grande você se endividar nesse momento em que os juros estão altos e a nossa recomendação é que você faça um controle orçamentário, veja bem qual é o valor que cabe no seu bolso na hora de comprar o presente do seu pai. Nenhum pai vai ficar feliz em saber que você está gastando mais do que pode para comprar o presente, fico alerta. A grande maioria dos consumidores pretende pagar o presente à vista, principalmente no Pix. As roupas correspondem à maior parte das intenções de compra, seguidas de perfumes e cosméticos, calçados e acessórios. Os detalhes e metodologia da pesquisa estão disponíveis em cndl.org.br. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Alexandra Fiore.